O iPhone 12 Pro Max, vale a pena? É melhor eu comprar um MacBook com M1 ou um iPad Pro? No vídeo de hoje eu respondo as dúvidas de vocês, mas antes de começar, não esquece de me dar um joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, e também aproveita e já deixa as suas dúvidas aqui nos comentários para o vídeo da semana que vem. Bom, a primeira pergunta é do João Pedro. Marina, adoro seus vídeos. Obrigada! Estava planejando fazer um intercâmbio para a Austrália esse ano, mas não sei quando vai rolar. Mas já pensando que vou comprar o produto na Austrália, eu estava querendo algo leve e prático para estudar e levar para os lugares. Estou em dúvida entre o iPad Pro ou algum dos novos MacBooks com M1. Qual você acha melhor? Qual você compraria para estudar e carregar para os lugares? Olha, sem dúvidas eu compraria o novo MacBook Air com M1, que é o MacBook que eu estou usando agora. Eu, inclusive, uso ele em todas as lives. O meu marido, que é quem edita os meus vídeos, usa o dele para fazer todas as edições dos meus vídeos. Então, a gente usa para muita coisa, tarefa pesada mesmo. Então, para isso tudo, ele seria mais do que perfeito. E eu acho que a portabilidade dele também é incrível. Então, eu compraria o MacBook Air com M1. Além disso, eu já tive uma experiência com o iPad Pro, quando eles tinham recém-lançado o iPad Pro. Então, não era o modelo mais novo. Mas eu comprei justamente para a faculdade, para estudar e carregar algo leve. E eu não me adaptei, porque eu prefiro ter um computador. Então, se você acha que você também vai preferir um computador, vai de MacBook. Além do que, eu acho que dá para fazer, enfim, muito mais coisa. Então, eu compraria, eu priorizaria o MacBook Air com M1. A próxima pergunta é do Arthur. Oi, Marina. Adoro seus vídeos e lives. Quando posso, estou sempre acompanhando. Obrigada. Eu tenho o MacBook Pro 2020 com as configurações mais simples. E poderia comprar o iPad Pro 2020 com o novo teclado. Você acha que eu errei em ter comprado o MacBook? Olha, Arthur, eu acho que é errar não. Eu acho que depende muito do seu uso. Como eu falei na pergunta anterior, eu prefiro o MacBook. Se eu tivesse que escolher só um, eu escolheria o MacBook, sem dúvidas. E eu tive o MacBook Pro por muito tempo. E eu amava ele e continuava priorizando se comparado com o iPad. Eu acho que se você pode ter um MacBook e o iPad, é perfeito. Agora, se você tem que escolher entre um deles, eu escolheria o MacBook. Então, eu acho que você não errou, não. A não ser que você esteja precisando de tarefas que você não consegue fazer no MacBook. O que poderia estar fazendo no iPad, por exemplo. Se você precisa fazer desenhos gráficos. Enfim, coisas que precisam do Apple Pencil, eu diria. Você só consegue com o iPad. Então, talvez você tenha errado um pouquinho nisso. Mas, na minha opinião, de acordo com o meu uso. Acho que você não errou, não. Se você usa para fazer trabalhos da faculdade, do colégio, enfim. PowerPoint, assistir vídeos, assistir séries, editar documentos, PDFs, edição de vídeo também. O MacBook Pro é super bom para isso. Então, eu acho que não. Mas, eu precisaria de mais informações aí do seu uso para saber melhor. Próxima pergunta é do Cauã Alves. Marina, se eu não fizer o backup das conversas do WhatsApp e eu fizer a transferência automática por aproximação no iPhone, de iPhone para iPhone, tudo vai ou não? Cauã, é o seguinte. Sempre faça o backup do WhatsApp. Não deixe de fazer o backup do WhatsApp. Eu já tive algumas amigas que fizeram essa transferência por aproximação sem fazer o backup do WhatsApp e acabaram perdendo tudo. Então, pode ser que funcione, mas pode ser que não funcione também. Então, sempre faça o backup. Inclusive, quando eu troquei do meu iPhone 11 Pro Max para o meu 12 Pro Max, eu perdi todas as mídias do WhatsApp, mesmo fazendo o backup. Eu acho que eles estão com algum bug, alguma coisa, que está dando esse probleminha, que eu já ouvi várias outras pessoas com o mesmo problema. Então, garanta aí o seu backup, que pelo menos eu não perdi nenhuma conversa, nenhum contato, nem nada desse tipo. Tá? Então, sempre que puder, faça o backup. Eu sempre faço, assim, vários, até para garantir. Próxima pergunta é do Vinícius. Fala, Marina, sou eu de novo. Já que a Apple não vende mais os iPhones antigos, 11, 10S, 10, tem algum lugar onde eu posso encontrar esses aparelhos nos Estados Unidos? Olha, Vinícius, o iPhone 11 ainda está disponível no site da Apple. Eles ainda disponibilizam o iPhone 11 e o iPhone 10R. Tá? Então, esses dois você conseguiria, assim, encontrar no site da Apple. Mas o 10S e o 10 realmente não. Então, eu recomendo que você dê uma olhada na Amazon. A Amazon geralmente tem muitos modelos de iPhone. E também dá uma olhadinha na Target. Tá? Best Buy também seria um ótimo lugar, mas eu olhei agora há pouco e eles não tinham nenhum disponível. Então, dá uma olhadinha na Amazon e também na Target. E a última pergunta é do Lucas Queiroz. Tem um iPhone 10. Acha que vale a pena o upgrade para o 12 Pro Max? Olha, Lucas, vendo pela sua pergunta, eu acho que você é o tipo de usuário que fica com o aparelho por bastante tempo, né? Então, você tem um iPhone 10 e até hoje você não tinha comprado um modelo mais novo. Pensando dessa maneira, eu acho que sim, vale super a pena. Até porque você provavelmente vai ficar bastante tempo com o seu iPhone 12 Pro Max também. Agora, o que você precisa pensar? Você quer a tela de 6.7 polegadas? Você realmente quer uma tela grande? Você quer também um módulo de três câmeras? Se a resposta for sim, e você também quiser o acabamento do iPhone 12 Pro Max, 12 Pro e Pro Max, se a resposta for sim para essas três coisas, super vale a pena. Agora, se você não faz questão de ter a tela grande, o acabamento do iPhone 12 Pro Max, que as cores são um pouquinho diferentes, depois assiste o meu vídeo que eu mostro certinho as diferenças entre eles, e você também não faz questão de ter a lente telephoto, eu acho que se você investisse no iPhone 12, você poderia dar uma economizada. Então, pensa assim, se você faz questão de tela grande, lente telephoto e o acabamento dos iPhones 12 Pro, vai de 12 Pro Max, você não vai se arrepender. Agora, se você não faz questão dessas três coisas, o iPhone 12 também é uma ótima opção, e você pode dar uma bela de uma economizada. E essas são as perguntas da semana, não esqueçam mais uma vez de deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários para o vídeo da semana que vem. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.